O que é o que? Chegou assim com uma vez, não Chega Bracinho um dia Chega o corde de água Todo mundo, não, Bracinho Eu falo, quem que é Bracinho, mano? Prazer, pô Bracinho já chegou mostrando pra que veio É o fio do manteiga Tá quebrando tudo Ratão Vocês sabem Antes de ligar a festa Antes de ligar a festa Beleza Bizãozão Falei 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 Vende água aqui não Pô, tá um bagulho pra viver no chão ali Deixa ver Tô 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 T 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 Já é, vou tirar uma foto aqui, valeu, vou pedir aí gordinho, tem como tu tirar uma foto ali bololô? Vê o produtor, o segurança de cada lado aí, tira a foto lá na frente, tem como bololô? Ô, o segurança dele parece um MC caro. Chega do lado ali, fica do lado ali, deixa o produtor aqui na minha esquerda aqui, fecha ele ali. Vai ficar na minha frente? Oi, Mac. Foi mal. É só invisível. Vai, vai. Não tem uma frente não. G3. Vai. Tem um comendo aí, tem um comendo aí. Aí, cara, mais um, mais um, mais um, mais um. Manda o dois aí, manda o dois. Como é que é, como é que é o dois? Mais um, vou mandar mais um aí. Piss 2, Piss 2. Faz inglês. Mostra Kalenshinikov aí, mostra Kalenshinikov aí, AK aí, pô. Vai mostrar mesmo? Aí Kalenshinikov aí. Pode dar dois pro alto. Valeu, pode dar dois, pô. Piss 2, faz inglês. Faz inglês, AK aí. Jogar, porra. Quer atender? Ah, porra. Fui, fui, fui. É, porra. Valeu, minha rapaziada. Valeu quem brotou aí. Tamo junto mesmo, valeu. Ae, Alemanha é tapete. Aí, rapaziada. Pega a visão lá no meu estragão. O Gaia mandou áudio. Aí, rapaziada. Mais uma foto aqui, peraí. Mais uma foto aqui, uma selfie aqui. Olha pra cara. Se puder dar uma força lá no meu estragão lá. Valeu, é rato. Depois tô fazendo vários bales aí. Valeu? Só procurar rato aí. Valeu? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí todo mundo. Ei. Ae, vamo fazer uma vaquinha pra dar pro TJ, hein. Uhul. Ei, paizão. Pega a visão, mano. Boa, galera. Ei, rapaziada. O bagulho é o seguinte, mano. Adai, caminhão na área da cidade. Meu estragão é rato, tá ligado? Se puder fortalecer lá. A gente tá fazendo vários shows pela cidade. Eu e minha equipe aí, tá ligado? Esse aqui é meu irmão, meu produtor formigão. Valeu, minha rapaziada toda aqui. Cabelinho. Meu segurança aí. Cabelinho, chapoca. O outro segurança agora. Rodinho, bololô, tá ligado? Mas tá geral aqui. É, Piste 2. Eu que sou o rato dos dois aí, paizão. Eu que sou o rato dos dois. Valeu, paizão. Quem precisar de um bailezinho... Cabo não, cabo não. Vai continuar. Esqueça tudo. Aniversário de um bracinho. Pode saber que vai acabar. Então, rapaziada. Pega a visão. Vocês chegaram aí agora, mas nós tá tocando de mó tempão. Nós tá mais de uma hora aí, valeu? Por isso que nós vai ganhar. Que nós tem mais um show agora lá no Rio. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Fé em Deus pra todo mundo aí. Valeu. Dá um pra cima aqui. Valeu, rapaziada. Valeu. Papo reto, menor. Tamo junto. Dá dois pra cima aí pelo comando. Vem com Deus lá, mano. É nóis, paizão. Papo reto. Dá dois pro alto aí, pô. Dá dois pro alto aí pelo comando. Manteiga. 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 Dá dois pro alto do comando, tu vai marolar. Cadê o gel? Cadê o gel? Pode ou não pode? Não. Pelo comando, cara. Deu não, deu não, mano. Desapeta não. Caralho. Caralho. Aí. É o comando aqui. É o comando. O comando aqui é nóis. Caralho. Tá ligado. Tem mais o rojão, senão eu soltava aqui. Caralho. Acabou, acabou o rojão, mano. Foi muito bom, mano. Na hora da jogadinha, mano. Tá bom, cara. Parece até as festas daqui, mano. Todo mundo tá soltando uma coisa. Sempre as mesmas músicas. Que coisa é... E manteiga? Rapidinho, rapaziada. Quer ser interrompendo vocês aí. Valeu, rapaziada. Foi mais interromper aí. É nós. É paizão. E tamo junto, paizão. É nóis, pô. Tamo junto. Só pra te avisar que nóis vai chegar ali, nóis vai ganhar agora, tá ligado? Tô tipo assim, pai, o bagulho era meia hora, nós tocou pra frente que viu que a rapaziada brotou em peso mesmo, tá ligado? Aí, pô, nós não ia parar o baile, tá ligado? Assim que os caras chegaram, faltava cinco minutos pra acabar o baile, pô. Vou parar do nada, tá ligado? Boa. Nós manteve mais meia hora que nós meteu, mas, tá ligado? Vou dar mais uma gorjeta aí, então, que eu sei que é isso que você tá pedindo. Não, pô, não, tô falando que não tá acontecendo, tô ligado, tá ligado? Fala o teu passaporte aí. Bota no, no, fala o teu, Fulminão, que a tua conta tá, né, que a minha tá bloqueada, rapaz, ó. Acho que a Ana bloqueou a minha conta. 26, 32. A gente vai fazer um repertóriozinho novo aí, mais organizado aí. Passei aí, galera. Valeu aí, tamo junto. Obrigado por tudo aí, rapaziada. Tá mais, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu, Xerox. Vai deixar qualquer coisa ligar mais. Valeu. Valeu, valeu. Eu não sei se eu tenho o número de vocês, não é? Eu também, mano. Eu tenho que eu... Eu vou botar, 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 eu vou botar. Valeu, 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 rapaziada. Tamo junto aí. Valeu, valeu aí. Valeu aí, quebrotou aí. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Ih, caralho. Valeu, valeu na nossa... Valeu, pitibu. Tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu. Tá nóis. Tá nóis, né? Tá nóis, né? De branco ali. Acho que é... Vou passar na vaga deles, descer de novo. Vou deixar eles... Viu, mulher lá? Uma mulher lá tomou navalhada na pesquisa. Viu? Ficou sem bigode, filho. Vamos pegar o carro do Itália, se tiver ali. Não tem carro não. Não tem, a van tá lá embaixo. A van, porra. O ônibus, o ônibus tá lá. É, porra. Será? Tá, porra. Se não tiver, não pega essa aqui. A van do Sabe tá lá, a van do Sabe. O ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus. É, porra. O ônibus, o ônibus, o ônibus. Tem um... A van tá lá na frente, a van. E a formiga, o ônibus. Já é roubar o malu do cara, já é, mas. Pô, já tá passando na mão. Deixa o aberto, avisa ele. Ai, você tá no chiquinho, hein? Valeu, 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 valeu. Valeu, rapaziada. Eita porra, mulher ligando mole, agora... Eita porra, cara! Pede um tirinho pra mim aí. Pede, pede aí, pede aí, pede aí. Eptibu, eptibu, arruma um tirinho desse pra nós, arruma um tirinho desse pra nós. Quantos? Quer quantos aí, pai? Um pra cada, só pra nós ficar meca. Valeu, paizão. Porra, deixou forte, peraí que eu vou dividir aqui, rapaziada. Tá ligado, eu vou sair porradão daqui, né? Toma. Pegou? Aceitou não? Alô, alô. Ih, pegou? Caralho. Bora correr, bora correr, bora. Caralho. Pegou dois, me deixou sozinho, caralho. Quem pegou dois? Porra. Foi logo o cabelo, eu vou matar o cabelo mesmo. Que cabelo? Caralho, cabelo. Desgraçado esse menor, mano. Qual foi o NG? Qual foi o NG? Porra, caralho. Vou meter a porrada no cabelo. Cabou também, cabou. Caralho, cabelo. Caralho. Eu bolo.